Olá, eu sou o professor Darlan Maurício Mach, subcoordenador do programa de mestrado em fisioterapia do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da UDESC. O programa é carinhosamente chamado de PPGFT. O PPGFT iniciou suas atividades em agosto de 2011 e foi o 12º programa da sub-área de conhecimento fisioterapia e terapia ocupacional a iniciar suas atividades no país. Além disso, é o programa pioneiro e único até os dias atuais com formação para titulação específica de mestres em fisioterapia da região sul do Brasil. O PPGFT objetiva formar recursos humanos qualificados para atuar no ensino, pesquisa e extensão na área de fisioterapia. O PPGFT busca capacitar os acadêmicos para uma atuação crítica no desenvolvimento da pesquisa científica de alta relevância para a área, bem como para interferir proativamente em políticas institucionais para pesquisa e ensino em fisioterapia. Nesses 10 anos de existência, o PPGFT formou mais de 150 mestres em fisioterapia, que estão espalhados em várias instituições do mundo. O PPGFT tem hoje 17 professores fisioterapeutas doutores credenciados que atuam na área de concentração, avaliação e intervenção em fisioterapia. Esses docentes orientam em quatro linhas de pesquisa. Fisioterapia no desenvolvimento neonatal e pediátrico, fisioterapia musculoesquelética, fisioterapia neurofuncional e fisioterapia respiratória, cardiovascular e metabólica. Se você é fisioterapeuta ou profissional de saúde interessado, procure conhecer um pouco mais de nosso programa visitando a página do PPGFT no site da UDESC. Você terá a oportunidade de conhecer um dos mais fortes programas de fisioterapia do Brasil. Nesse momento de transformações que estamos vivendo, nada mais adequado do que estar capacitado pela excelência do nosso programa de pós-graduação em fisioterapia. Até breve!